Oração da noite, vem Espírito Santo, vem sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês que acompanham este canal, que estão rezando comigo esta oração da noite. Eu quero convidar você agora, amado, para abrir o teu coração e experimentar a graça de Deus. Quero convidar você agora para juntos tocarmos o coração do Senhor e experimentar os milagres que somente Deus pode realizar em nossas vidas. Vem junto comigo, meu irmão, minha irmã. Nós vamos nos colocar na presença do Senhor, em oração e com muita fé. E confiança diante deste Deus apaixonado, desse Deus misericordioso.